Boa noite, passei para desejar uma noite de graça e paz, que nesta noite a mão de Deus esteja sobre nós, derramando bênçãos, saúde, alegria e paz, que os anjos de Deus acampem ao nosso redor, para nos proteger, guardar, iluminar e guiar. Não temas a escuridão, em pouco tempo a luz voltará a iluminar todos os espaços. Tenha uma noite de muita paz e um descanso abençoado por Deus. Boa noite. Boa noite.